Agora, nós vamos corrigir as atividades de geografia. Então, vamos lá. Então, nós temos as modificações das paisagens. Nós temos aqui a primeira imagem e nós tínhamos que escrever quais são os elementos culturais presentes em cada uma delas. Então, vamos lá. Eu tenho calçadas, eu tenho pessoas, os prédios lá atrás, eu tenho aqui do lado a rua, eu tenho as árvores que foram replantadas pelo homem. Mas, a árvore não é da natureza? Ok, a árvore é da natureza. Mas quem colocou essa árvore aí? Foi o homem, não foi? Então, ela deixa de ser um elemento completamente natural. Ela passa a ser um elemento cultural também, porque o homem modificou o ambiente. E ele que colocou essa árvore aí. Então, nós temos aqui a resposta da letrinha A. Na letrinha B, olha só, nós temos o quê de paisagem humanizada? Que elementos nós temos aí? Nós temos a cerca ou o cercado. Nós temos, mais o quê? A rua que foi feita pelo homem, mesmo sendo de terra. O homem teve que passar com uma máquina aí e fazer a estrada. Nós temos os animais. Por quê? Porque foi o homem que trouxe, certo? Olha só, presta atenção na imagem lá atrás, ó. Como que está lá atrás? É uma grama, não é? Ela está alta ou ela está bem baixinha? Ela está bem baixinha. Isso significa que o homem cortou a grama. Então, ele mexeu. Então, tudo isso eu tinha que colocar. E na letrinha C? Letrinha C nós temos os automóveis, a rua, a calçada, os prédios, certo? Tudo isso vocês tinham que colocar. Paisagem humanizada. E agora na número dois. A número dois, nós temos lá. O ser humano altera as paisagens naturais para atender as suas necessidades. Ligue abaixo cada elemento modificado pelo homem a facilidade que tal mudança propiciou ao seu cotidiano. Então, quando o homem fez ruas, casas, agricultura, meios de transporte, pontes, ele fez para algo, para ajudar na vida dele. Então, as ruas, para facilitar o quê? A locomoção, certo? Casas, abrigar e proteger. Agricultura, garantir o quê? Os alimentos, meios de transporte, facilitar a locomoção de um local para o outro. E as pontes, facilitar a travessia de um rio ou vale. Então, ela vai ficar desse jeito. Então, verifica se vocês fizeram corretamente, se vocês ligaram certinho, para a gente passar para a questão número três. Onde vocês tinham que escolher três. Não, três não. Alguns elementos. É a atividade três. Vocês tinham que escolher alguns elementos e criar uma imagem, criar uma paisagem. Então, ai, Prô, eu coloquei rua, coloquei casa, coloquei meio de transporte. Ok. Ai, Prô, eu coloquei tudo. Beleza. Fica a critério de vocês. Certo? Vamos lá. Continuando. Deixa eu voltar aqui. Então, essa era a número três. A questão número quatro, vocês tinham que fazer desenhos para transformar a paisagem natural numa paisagem humanizada. Ai, mas o que eu poderia colocar nessa primeira imagem? Ai, eu fiz uma ponte, Prô, para passar de um lado para o outro. Legal. Ah, eu fiz um banquinho embaixo dessa árvore, com uma mesinha. Assim, dá para fazer um piquenique na hora que a gente estiver lá, olhando para a natureza. Legal. Ah, não. Essa paisagem merece muitos brinquedos, porque é muito espaçoso esse lugar. Legal. Então, aqui, eu poderia colocar o que eu quisesse. E aqui, no lugar tem gelo? O que eu poderia fazer? Ah, eu também fiz uma ponte para passar de um lado para o outro, para facilitar. Ah, eu fiz um barquinho para me ajudar na locomoção no rio, para eu navegar no rio que tem aí. Então, você poderia colocar o que você quisesse. Ah, eu fiz uma tenda para quando eu estiver nesse lugar, me abrigar dos animais. Beleza? Fica a critério de vocês. Número 5. O urbano disse a Anitta que uma paisagem humanizada, uma vez transformada, não sofre mais modificações. Será que ele está certo? Vamos pensar. Olha só. Se nessa imagem aqui eu desenhei um parque, fiz um parquinho lá, coloquei gira-gira, escorregador, balanço, eu modifiquei a paisagem, certo? Será que eu não posso mais modificar essa paisagem porque eu já modifiquei ela uma vez? Foi isso que o urbano disse. Será que ele está certo? Não, ele está errado. Por quê? Porque pode vir uma construtora, compra esse terreno e transforma isso daqui num verdadeiro lugar com muitos prédios. O que vai acontecer? Ele vai transformar esse lugar numa cidade. Ele não mexeu mais que uma vez? Sim. Ou pode vir muitas pessoas e começarem a construir casas aqui. Não foi transformado? Não pode vir pessoas e colocar uma rua, fazer uma rua, aí vem e coloca um poste, coloca a iluminação. O que vai acontecer? Vai ser transformado. Então, isso significa que as paisagens sempre estão se transformando. Questão número seis. Leia a mensagem de urbano para você. A sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir a natureza. Ser sustentável é usar os recursos naturais de forma inteligente. É possível dizer que as comunidades tradicionais exercem práticas sustentáveis? Será que os quilombolas, os ribeirinhos que nós vimos, eles usam esses recursos naturais de forma inteligente? Ou eles saem acabando com a natureza toda? Não, eles usam de forma inteligente. Então, aqui na letrinha A, é sim. E por que as comunidades tradicionais preservam tanto a natureza? Porque nós estudamos que as comunidades tradicionais, elas necessitam, elas precisam da natureza para quê? Para sobreviver. Então, as comunidades dependem da natureza para sobreviver. Portanto, preservar a natureza é preservar o seu modo de vida. E agora, nós temos o quê? Um poema. Eu adoro poema. Então, nós temos lá. Paisagem que se vê. Prestem atenção. Vamos ao poema. Prestem atenção. Na primeira paisagem, o que é que se vê? Prédios? Comércio? E algumas chaminés no horizonte. As ruas ligam os mais variados lugares desta cidade em que vivem pessoas aos milhares. Na segunda paisagem, o que se pode olhar? Árvores? Animais? E um rio que deságua no mar? O ser humano ainda não fez aqui sua morada. Está tudo de maneira intocada. Está tudo de maneira intocada. Sabia que este poema foi feito especialmente para você? Foi feito especialmente para o nosso manual? Pois é. E aí? Ele pergunta. Qual das estrofes representa uma paisagem natural? Mas, pro, eu não sei o que é uma estrofe? Estrofe é cada pedacinho do meu poema. Olha só. Nós temos um pedacinho de poema e nós temos um espaço. Então, isso significa que nós temos duas estrofes. E cada linha dessa recebe o nome diverso. Então, na primeira estrofe nós temos quatro versos. E na segunda estrofe nós temos também quatro versos. E aí ele pergunta qual é a estrofe que fala da paisagem natural. Então, quem colocou que é a segunda estrofe acertou, né? Pois ela cita que o espaço não foi tomado pelo homem, pelo ser humano. Logo, ele segue intocado. Olha só. De maneira intocada. O homem não mexeu em nada. Então, é uma paisagem completamente natural. E o que significa o ser humano ainda não fez aqui sua morada? Significa que se ela é intocada, ela não foi ainda intocada, o homem não fez nada. Ele não construiu nada. A paisagem segue do mesmo jeito que ela sempre foi. Completamente natural. Na letrinha B, nós tínhamos que circular abaixo os elementos da estrofe, hein, turminha? Presta atenção. Os elementos da estrofe que caracterizam uma paisagem humanizada. Então, ele fala aqui, ó. Vou voltar. Prédios, comércio e algumas chaminés no horizonte. Então, opa. Olha só. Prédios, comércio e algumas chaminés no horizonte. Horizonte é quando a gente olha lá pra baixo. A gente vê o horizonte e vê fumaça. E quem faz essas fumaças? As fábricas. Mas, Prô, eu circulei o automóvel, porque é uma paisagem humanizada. Ah, Prô, e eu circulei a casa. Tudo bem. O automóvel e a casa são paisagens humanizadas. Mas eles estão presentes no nosso poema? Não. Então, eu não posso circular. E aí, vocês tinham que desenhar a primeira estrofe e a segunda estrofe. Eu aposto que vai sair cada desenho maravilhoso. E, para terminar, vocês tinham que responder qual dos desenhos acima representa uma paisagem urbana. A primeira estrofe. Certo? Então, eu espero que vocês tenham feito com muito capricho e muita dedicação. E prestado bastante atenção nas nossas atividades. E nos encontramos amanhã, terça-feira. Até mais e um bom descanso.